Nesse vídeo você vai descobrir quais as virtudes que você pratica quando reza o Santo Rosário. Acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes eu vou te pedir uma coisinha. Que você se inscreva em nosso canal Fátima Sua Grande Esperança, ative o sininho das notificações, deixe seu like, isso é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Nossa senhora em Fátima pedia que se rezasse o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo. O mundo já em 1917 não tinha paz. O que nós podemos dizer hoje em dia do nosso mundo? Hoje em dia, por excelência não tem paz. Mas Nossa Senhora dizia já que naquela época, se as pessoas rezassem o terço todos os dias, o mundo teria paz. Por quê? Porque as pessoas pediriam essa paz que faltava para o mundo, mas também teria uma coisa muito importante, que as pessoas rezando, elas cumprem os mandamentos da lei de Deus. E como assim? Se a pessoa reza, automaticamente ela vai estar cumprindo os mandamentos? É por consequência, porque veja, se a pessoa reza, ela pratica certas virtudes. Se a pessoa pratica essas virtudes, ela vai estar cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Ela vai estar mais propícia a cumprir os mandamentos da lei de Deus. Agora você imagine, uma sociedade em que as pessoas não roubem, não matem, respeitem seus pais, guardem a castidade, sobretudo amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a consequência de uma sociedade virtuosa. É a consequência de uma sociedade que cumpre os mandamentos da lei de Deus. É uma sociedade com paz. Então nós vamos ver nesse vídeo quais são as virtudes praticadas quando nós rezamos o terço, quando nós rezamos o rosário. E assim nós vamos ver que uma vida virtuosa atende aos pedidos de Nossa Senhora em Fátima. Em dois aspectos. Primeiro, rezando o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. E também uma mudança de vida que Nossa Senhora pedia constantemente nas aparições de Fátima. Se você ainda não viu os vídeos que falam sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, eu vou deixar aqui no card a playlist para você ver toda a explicação das seis aparições de Nossa Senhora de Fátima. Então vai ficar aqui em algum lugar. Se não aparecer ainda, vai aparecer aqui e ali. Bom, primeiramente o que é virtude? Virtude nós podemos resumir em sinônimos que podem ser... A virtude pode se chamar também hábito, costume, disposição permanente. Então a pessoa está disposta permanentemente por um hábito, por um costume, a praticar o bem e evitar o mal. Então a pessoa virtuosa é aquela que é bondosa com os outros. Uma pessoa virtuosa é aquela que é uma pessoa humilde, que ela não é arrogante. E sobretudo, a virtude é o contrário do vício. E o que é o vício? O vício é um mau hábito, um mau costume. Você imagina, por exemplo, a pessoa tem um vício de roer as unhas. Ah, então você quer dizer que roer a unha é pecado. Ai meu Deus do céu. Não, eu não disse isso. É um mau hábito de fato, a pessoa ficar roendo a unha na frente dos outros. E é difícil deixar esse vício quem tem ele. Às vezes a pessoa tem ansiedade, ela fica nervosa pelas coisas de começar a roer a unha. Isso seria um vício pequeno, digamos. Agora nós podemos dizer que tem vícios piores. Por exemplo, o alcoolismo, as drogas, o vício da mentira, por exemplo. Isso tudo é o contrário da virtude. As virtudes podem ser separadas em virtudes teologais e em virtudes morais ou cardeais. Essas virtudes teologais, teo do grego, que é Deus, são virtudes que se relacionam diretamente com Deus. Essas três virtudes teologais são fé, esperança e caridade. O que quer dizer a virtude da fé? A pessoa diz às vezes, nossa, eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa de fé. Fé é a pessoa acreditar em tudo aquilo que Deus revelou para nós e em tudo aquilo que a Santa Igreja ensina. Muitas vezes a gente vê certas pessoas dizendo assim, Não, mas eu não acredito que a Igreja... Eu sou católico, eu sou... Assim, eu vou na missa, mas sinceramente eu não concordo em alguns pontos do que a Igreja diz. Uma pessoa dessa nós não podemos dizer que tem fé verdadeiramente, porque ela não acredita no que a Santa Igreja nos ensina. A Santa Igreja foi deixada para nós para guiar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina católica serve para nos guiar no caminho da salvação. Agora, se a pessoa não acredita em certos pontos da fé católica, ela não concorda, ela não está praticando a fé verdadeiramente. Fé é acreditar naquilo que Deus ensina para nós na revelação, nas Sagradas Escrituras e aquilo que a Igreja nos ensina por meio da doutrina católica, por meio da vida dos santos. A outra virtude chama-se esperança. O que quer dizer esperança? Quando nós temos esperança, nós temos a confiança de que algo está para acontecer. Nós acreditamos que aquilo vai acontecer com certeza. E a esperança é, sobretudo, pelas graças e méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia nós estaremos no céu. Portanto, ter esperança é confiar em Deus nosso Senhor, que Ele nos dará a eternidade no céu e nos dará as graças necessárias para isso, para a nossa salvação. Já a maior dessas virtudes, que é a virtude da caridade, é a virtude do amor a Deus. São João nos diz, Deus caritas est. Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. E a virtude da caridade, de nós para com Deus, é o nosso amor que nós temos para com Deus. A virtude da caridade é a maior de todas, porque nela está contida a perfeição da lei de Deus. Nosso Senhor, no Evangelho, Ele diz, Ele resume, na verdade, os mandamentos da lei de Deus em dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aqui nós temos em si a perfeição da lei de Deus. E a caridade, ela não acaba no céu. Nossa, mas como assim ninguém vai ter fé e ninguém vai ter esperança no céu? Não, porque eu não preciso mais acreditar numa coisa que eu estou vivendo. Eu não preciso esperar uma coisa que já está acontecendo. Por exemplo, eu não preciso ter fé porque eu já estou vendo a Deus. Eu já estou vendo a Ele face a face. E eu também não preciso ter esperança porque eu já estou no céu. Eu já ganhei aquelas graças que Deus me deu para eu ir para a salvação eterna. No entanto, a maior de todas essas virtudes é a virtude da caridade, que é o amor de Deus. Nós estaremos face a face com Deus. Nós estamos na presença de Deus, nós vamos estar amando Deus face a face. Já as virtudes morais são quatro, que são as principais virtudes em relação aos atos humanos, que é a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Mas para que chama cardiais? Tem a ver com aqueles homens que ficam de vermelho lá no Vaticano? Calma. A virtudes cardiais, cardiais vem de cardo, do latim, que quer dizer dobradiça. Se eu tenho uma porta, a porta precisa de uma dobradiça para ela se sustentar, para ela funcionar normalmente. Ali se sustenta a ideia de porta. Cardo, cardiais, vem então do latim cardo, e aí se sustenta todo o edifício moral do católico. A pessoa, por exemplo, para ser um bom católico, ela precisa ser prudente. Por exemplo, E agora eu quero ser santo, então amanhã eu vou pegar uns ramos de ortiga ali e vou tacar nas costas para fazer penitência, ou vou me flagelar até desmaiar no chão. Não, a pessoa não pode fazer isso sem o auxílio de um diretor espiritual experimentado, santo. Então a pessoa não pode simplesmente ir saindo o que dá na cabeça dela, ela precisa ser prudente. Então ela precisa ver se aquilo é a via dela mesmo. Então tiveram santos que fizeram isso na vida. Mas será que essa é a minha vocação mesmo? Esse vídeo ficaria muito longo caso a gente fosse explicar o que é cada uma dessas virtudes. Se vocês quiserem que nós façamos um vídeo só sobre isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários um pedido. Olha, façam lá um vídeo sobre a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Que com certeza nós vamos fazer um outro vídeo. Nesse vídeo de hoje é necessário nós nos atermos às virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade, que vão se relacionar mais diretamente ao rosário. As outras serão consequências daquela pessoa que reza bem o rosário, que reza com devoção. Se você não sabe ainda como rezar bem o rosário, eu vou deixar aqui no card para você acessar o vídeo que explica como nós devemos rezar dignamente o santo rosário. O que nos diz a Santa Igreja sobre as virtudes que nós praticamos quando rezamos o santo rosário? Leão XIII, que foi um papa do século XIX, ele diz exatamente o seguinte. O cristão acha no rosário os meios abundantes para alimentar e fortalecer a sua fé. Nós não dissemos lá atrás que a fé é a base onde nascem todas as outras virtudes? Sem a fé nós não podemos praticar nenhuma virtude. Então aquele que reza o rosário, reza um rosário bem meditado, que reza com devoção, esse vai ter meios abundantes para alimentar e fortalecer a sua fé. Por quê? Porque ali a pessoa está vendo, ela está meditando os mistérios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua gloriosa ressurreição, a sua infância, o seu nascimento, a vida de Nossa Senhora. Então a pessoa vai estar ali contemplando as verdades da nossa fé católica. E aí ela pratica a virtude da fé, que é a base de todas as outras virtudes. Se eu rezo bem meu rosário, eu vou estar conhecendo mais a Deus. Conhecendo mais a Deus, eu vou amar mais a Deus. Santo Agostinho dizia que aquele que conhece ama a Deus. Aquele que conhece a Deus, esse verdadeiramente pode amar a Deus. Então se eu contemplo nos mistérios do rosário, se eu medito essas verdades, eu vou estar amando mais a Deus, porque eu vou estar conhecendo mais a Deus. Continuando. Cristo ocupa no rosário o lugar de proeminência que lhe compete. Então esses protestantes que dizem assim, Não, vocês rezam o terço aí, essas bolinhas, e vocês deixam de lado Jesus Cristo. Pelo contrário, o rosário coloca nosso Senhor Jesus Cristo no local central da nossa fé, que lhe compete. Contemplamos a sua vida privada, dos mistérios gozosos. Está ali toda a parte da vida privada de nosso Senhor. Nós estamos meditando antes do seu nascimento e depois da circuncisão. A perca e o encontro do menino Jesus no templo. Nós estamos ali sim meditando. A maior parte das meditações do Santo Rosário fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida pública e seus padecimentos mortais nos mistérios dolorosos. A sua vida gloriosa após a ressurreição. E nós não dissemos lá atrás que a fé é a virtude pela qual nós acreditamos em tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou e naquilo que a Santa Igreja nos ensina. Portanto, aqui, no Santo Rosário, nós estamos meditando as verdades da fé católica. Contemplando essas verdades, nós estamos praticando a virtude da caridade, do amor de Deus e também a virtude da esperança. Rezando o terço, portanto, nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos ser pessoas virtuosas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar praticando as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Nós vamos ser mais prudentes, nós vamos ser mais justos, nós vamos ser mais fortes na fé e nós vamos ser mais temperantes nas nossas ações. Então veja a importância de nós rezarmos o terço todos os dias, porque assim nós vamos estar alimentando nossas almas todos os dias. Justamente nessa época em que nós vivemos, em que as academias estão cheias, que as pessoas estão praticando exercício físico para manter seu corpo, muitas pessoas muitas vezes se esquecem de praticar os exercícios que fortificam a nossa alma, que são as virtudes, são as orações que nos levam a praticar essas virtudes. Então, se você ainda não reza o terço todo dia, se você ainda não reza o rosário todo dia, faça um propósito nesse ano de 2021, é o ano que está começando de fazer esse pedido que Nossa Senhora nos pede em Fátima, de rezar o terço todos os dias. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva já. Se sobre o assunto que você viu hoje, você tem alguma pergunta, algum comentário, eu peço que você deixe aqui nos comentários abaixo. Não deixe de dar seu like para que esse conteúdo chegue também para outras pessoas. compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes, faça chegar essa informação, todo esse conhecimento de doutrina católica para outras pessoas, para que isso faça bem para elas também. Que Nossa Senhora ajude a todos. Salve Maria! Salve Maria!